Fala ai pessoal, sejam muito bem vindos ao meu canal, eu gravei todo esse vídeo quase agora e o áudio saiu todo mudou Enfim, vamos lá, eu vim aqui falar com vocês hoje a respeito da minha retrospectiva e o novo mapa da guerra, a guerra da neve Acho que é assim que chama, o novo URF lá que a Riot deixou disponível para nós jogarmos em dezembro Bem, sobre a minha retrospectiva, a maioria do resultado que aparece aqui eu não concordo Vamos começar aqui, vamos lá Jornada, maestria 7, joguei com Fiddle em abril dia 25, minha pontuação 6, 3, 8 A maioria dessas partidas que estão aqui, ela está disponível ai no canal, você que tem certeza que está É, Morgana, essa partida aconteceu em maio no dia 5, 7, 2, 9, beleza, até aqui tranquilo É, maestria 7, Zaira, já que essa partida em junho no dia 2, é, pontuação 8, barra 5, barra 18 Segunda, a Riot, essas são as minhas melhores partidas de 2017 E 17, eu discordo, eu acredito que tem partidas melhores do que esta É, Honra 3 eu conquistei no dia 5 de agosto, é, conquistei a, a, meu nível de Honra 3 Foi no dia 5 de agosto, e, é, Guardiãs Estelares, a minha taxa de vitória é 42,9% das partidas que eu joguei Mas ele não mostra a quantidade de partidas, o D para, né, não é mostrado, beleza, até aqui tranquilo Vamos, vamos falar agora, aqui em jornada, né, que eu estava, ó, estatística Isso aqui eu não entendi nada, bolhufas, bolhufas, é, aqui é estatísticas de Rolling Abyss É, a minha média de mortes em Saunders Rift é 4,1 4,1, mas não sei se é porcento, não sei se é, se é número, não dá pra entender Média de centímetros, barra minuto, também não entendi que trem é esse, gente Não tenho detalhamento do que que é isso aqui Ó, média de barão, é o que? É abate? Deve ser abate, né, 0,1%, não sei também É, maiores números de dragões que eu matei, ou que a minha equipe matou, será que é isso? Saunders Rift é muito pouco pra uma média anual Se eu matei 4 dragões nesse mapa por ano, foi muito pouco, pela quantidade de partidas que eu joguei Embora eu não jogue muito normal game, eu gosto mais de jogar o modo Aram Quem me acompanha no canal sabe que a maioria dos meus games é no Aram Ou mapa, os mapinhas lá de fim de semana Ó, o barão mais rápido que eu matei, ou a minha equipe matou Nesse ano foi quando tinha 24 minutos Eu acredito que é logo que ele nasceu Logo que o barão nasceu lá, ele foi morto Média de abate 6,9 Média de assistência 7,6 Isso é até viável, acredito Não sei se é porcentagem, mas o número aqui tá certo Porque eu jogo mais de suporte realmente Então a média de assistência é óbvio que teria que ser maior do que a média de abates Ouro por minuto Isso aqui é a quantidade de ouro que eu ganhei por minuto Deve ser, né? 529,7 em ouro por minuto Média de dragões 0,4 Média de torres aqui também 1,2 Não sei se é média de torres abatida por minuto Média da primeira torre derrubada por minuto Não dá pra entender, gente As estatísticas não veem o detalhamento É bem confuso Média de sentinelas por partida 12,3 Eu guardo muito o mapa sim Então isso aqui é o que diz que seja verdade Mas é o que? É 12,3 sentinelas por partida? É 12,3 sentinelas por... É média, né? Mas é a média do que? Torre mais rápida que foi abatida foi em 8 minutos e 10 segundos E eu acredito que eu lembro dessa partida Tenho quase certeza que eu lembro dessa partida Vamos lá pro próximo É, aqui também tem as estatísticas em Rolling Abyss Twist of Truthline e dos Boots Vamos lá Média de abate em Rolling Abyss Que é o que eu falei que é o modo que eu mais gosto de jogar É a Arã Né, ó Aqui tem bem pouquinho Média de morte 6,2 Média de abate 7,7 Então eu matei mais que morri Né Matei mais Do que morri Campeões com quem você venceu 50 Eu venci 50 partidas com campeões? O que que é? Como que é aqui? Campeões com quem eu venci Com quem eu venci jogando Com quem eu venci... Não dá pra entender Ouro por minuto É quase a mesma média Da... Summoners E... Média de assistência 19,3 Tá vendo? Eu sou muito mais Suporte Do que Batedor Isso é bem claro Em Rolling Abyss É o mapa que eu mais Gosto de jogar É Arã E aqui tá bem Claro Que eu sou muito mais Suporte Do que Batedor Trista Triline Vamos lá Ama eu não sei o que é Ama Tem que ver se tá disponível Isso aqui lá no site Eu não sei Eu não procurei também pra saber Eu só bati o olho aqui E tentei entender Né Não sei se a Se eles disponibilizaram lá Uma legenda pra Ama Eu sei Não sei o que isso significa Mas esse mapa aqui Eu acredito que eu joguei Nesse mapa aí Foi em 2016 E... Foi no modo Exa Kill Que eu joguei nesse mapa Foi em 2016 Se eu joguei Foi uma Ou duas partidas No normal game Nesse modo aqui Boots eu joguei Joguei pouco No Boots Mas isso aqui é irrelevante Vamos lá Campeões Aqui em campeões Ele tá me mostrando Meus três melhores campeões Que eu não concordo Não concordo Porque O primeiro sim Sona Tanto é que Sona Aqui no meu perfil É A Sona Que aparece Aqui E a Sona Que é a minha maior maestria Minha... Meu maior campeão Com maior pontuação Em maestria Será que é Será que é ela mesmo É ela 12 mil Centro E 23 mil 116 Eu acho que é a Sona Sim Tem mais Tem o Heimer Tem o Fiddle Mas eu acho que é a Sona Sim Então aqui ó Em campeões Ele tá falando que Sona É um dos meus três melhores campeões Sim Vocês viram lá Que realmente é Sona é um dos meus três melhores campeões Como jogar com Sona Que, 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 que É bem diferente disso Não é tudo isso não Eles querem exilar Sona Eu acho que eles já exilaram Eles já expulsaram Sona do LOL Só tá faltando remover ela lá da seleção de campeões Por que nerfar essa coitada aí Arrancaram o dano Super tropas Galera Super tropas Tem mais dano do que Sona É Super tropas Hoje tá tendo mais dano do que a Sona Super tropas Tá tendo mais vida Do que as plantas de Zaira Ficou complicado Ó 57 partidas Minha De 57 partidas Eu acredito Que A minha média de vitórias É 70,2% É De 57 partidas Que foi analisada 70,2% Eu venci Ama Não sei o que que é Conjurações de Flash 470 vezes Eu conjurei A Feitiço Flash Conjurações de Barreira 337 Conjurações de Barreira É 4200 Olha Pra você ver que não é tudo isso Olha Que eu sou meio insona E eu não Uso o que O número aqui Tinha que ser maior Olha Tinha que ser maior Olha Eu conjurei 4,4 mil 4 mil Vezes eu conjurei A habilidade Que Que tá aqui falando Que é como jogar Consona Que 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 6,6 mil Vai 7 mil Vamos arredondar Pra 7 mil 7 mil vezes Eu Habilitei Eu habilitei A Habilidade W Que é o curar E 6 mil Aí arredondado E eu conjurei A canção Aí Canção Da Celeridade Que é o que Dá Velocidade De Movimento Pra Sona É Concordo Com ela Seja Uma das Minhas Três Melhores Campeões MF Joguei Bastante Sim Gente Com MF 56 partidas 64,3% A minha taxa De vitória Mas eu joguei Muito mais Partidas Com Zyra Antes da Zyra Ser um pouquinho Nerfada Eu joguei Muito com Zyra Joguei Muito com Reimer E acredito Que a chance De vitória É um pouquinho Maior Então eu não Acredito Na estatística Com MF Gosto muito De MF Inclusive Joguei Com MF Fiz MF AP Deu certo No início Mas depois Eu vi Que não Era muito Legal Não Mas O dano MF AP Ful AP Cara É um dano Absurdo Absurdo Enfim Aurelio Que tá sobrando Eu gosto Muito de Aurelio Já comentei Em um dos meus vídeos Que aurelio Na minha opinião É um dos campeões Mais bem feito Mais bem elaborado A mecânica A jogabilidade O controle De grupo Que aurelio Tem É Animal Adoro Jogar com aurelio Acho muito divertido Jogar com aurelio E ele é Lindérrimo Ele é Super show De feito De tudo Ele é O campeão lindo Eu gosto muito De Aurelio Aurelio Não sou Lindo Da hora Mas ele tá sobrando Aqui Tatinho Olha Tá falando De 47 partidas Que eu joguei 48,9% Foi vitória Em 2017 Joguei bastante Joguei bastante Com o Heimer Eu joguei Muitas partidas Com o Zaira Então aqui Ao invés de ter A MF Era pra estar A Zaira E ao invés de estar Aurelio Era pra estar O Heimer Ou Fido Heimer Ou Fido Mas enfim Vamos lá Vamos pular pro próximo Tem mais uma parte Que eu quero mostrar Pra vocês Que eu vou chegar agora Passei por ali Mas eu quero Posições Isso aqui Eu não entendi Muito bem Ah sim Aqui que eu quero chegar Ó Que eu joguei Com suporte Que eu joguei Com suporte Cheguei Com suporte Ó Que eu joguei Com suporte Zaira Como eu falei pra vocês Eu joguei bastante Com Zaira Eu joguei Eu joguei pouco Mas eu joguei Razoavelmente Com Morgana Esse ano Que passou 2017 E eu tentei Muito conquistar Maestria 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 Emblema de maestria Pra conquistar Maestria 6 Com o Alistar Mas tá muito difícil Jogar com o Alistar Tank É Tá bem difícil Meu Né Joguei Joguei sim com o Alistar Joguei com o Zaira Joguei sim com o Borgana Concordo Mas aqui na selva Eu discordo Eu joguei bastante com Bardot Né As pessoas falam que é troll Olha troll jogando de Bardot na selva Algumas vezes deu certo Outras vezes não É O Gank Acontece É muito legal Gankar com o Bardot Porque O inimigo nunca vai imaginar De onde você vem Com o Bardot Né Se vir um Bardot selva Você nunca vai imaginar De onde vai vir O O Gank E o Gank pode vir de qualquer lado Você usa o E Então o Gank pode chegar de qualquer lugar Ou você ulta antes nele Vem com o E Mas vem arregaçando mesmo Então é Sabendo jogar Que mal tem Né E Como a maioria dos sinos De Bardot Tá na selva Não tá na line Não brota do lado dele Você tem que correr atrás dos sinos Então Eu Tentei jogar Algumas vezes com o Bardot Na selva E deu Algumas vezes deu certo Outras vezes não Foi 16 partidas 30% do que 30% de vitória 30% de derrota Dessas 16 partidas Não Explica A porcentagem aqui Do que que é É Sona Gente Eu nunca joguei com Sona na selva Cara Sona na selva Foi o pior absurdo Dessa retrospectiva Eu nunca joguei Ainda 5 partidas De Sona na selva Isso não existe Isso não aconteceu Isso é mentira Mentira Eu quero ver Eu vou procurar Lá em todas As partidas Que eu joguei É Na selva E eu quero ver Aonde foi que eu errei Aonde foi que eu errei Fiz Eu joguei um pouquinho Só que eu acredito Foi bem pouquinho mesmo Que eu joguei com Fiz Logo que eu comprei Eu joguei com ele na selva Mas como eu jogo muito no aranha Então é muito aleatório É muito aleatório Como aqui As estatísticas da selva Então Isso aqui é mentira Sona é mentira Ela está aqui aparecendo Como a caruda O principal Central Mentira Quer ver a próxima Posições Amigos Novos campeões Os novos campeões Ele está me falando Ele está me mostrando Aqui os campeões Que eu devo comprar E tal Nananã Quer ver a maior parte Que eu quero mostrar Para vocês Olha Aqui Sobre os abates Múltiplos Dar o último golpe Comigo mesmo Papá Mentira Sou de papá não Aqui estão Seus abates Múltiplos Troubles Que eu realizei Em 2017 Triple Que eu realizei Em 2017 Quadra Que eu realizei Em 2017 E Penta Que eu realizei Se vocês olharem No meu canal Se vocês pesquisarem Na minha playlist Só de games De Sona Vocês vão ver Está provado Eu gravei Meu Penta Que eu de Sona No modo Ascensão Eu dei Penta Que eu com Sona Por que Que não mostrou Aqui Não mostrou Aqui Gente Meu Penta Que eu com Sona Penta Que eu Exatamente Com Sona Sona Não mostrou Aqui Depois desse Meu Penta Que eu com Sona Passou uma semana A Riot Fez um Nerf Na Sona Passou duas semanas A Riot Fez outro Nerf Na Sona Olha Meu Penta Que eu não mostrou Aqui Fiquei muito chateado Quadra Que eu tenho Mais Quadra Que Tem muito Mais Só com N Eu fiz Em uma única Partida Quatro Quadras Kills Com Amumu Em uma outra Partida Eu fiz Mais Quatro Quadra Kills Tá aí Tá aí No meu Canal Vocês Querem Tirar A Prova Real Tá aí No canal Esses Quadras Kills Que eu falei Que eu fiz Que eu fiz Com N E que eu fiz Com Amumu Foi no modo RF E A Ultra Rápido Furioso E Aleatório Também Fiz vários Quadras Quadra Kill Com Cartos E tá me falando Que nesse ano inteiro Eu só fiz Quatro Mentira Não acredito Irreal Não acredito Honras 33,33% Eu fui honrado Como ótimas Chamadas De quanto Eu não sei 14% Mantive A calma E 53% Foi GG Deixa eu ver Se isso aqui Dá 100% Vamos ver Gente Eu não fiz Esse calma Não Pelo menos Isso Não deixou A desejar Dá 100% Aqui Vamos lá Mostrei Essa parte De Aurelio Conquistas Notáveis Aí aqui mostra Média de CM Centímetro Por minuto Não dá pra entender 5,2 O que? Por cento Mil Taxa de vitória 100% De quanto? De 1 De 2 De 3 De 4 100% De quanto De quanto Gente Eu acabei de falar Que eu joguei pouco Com Falei ou não falei Mas eu joguei bem pouco Rato eu comprei Acho que foi em outubro Foi final do ano 100% de vitória De quanto? Ama Ama Deve ser cura Deve ser cura 2,9 2 Melhores e piores Campeões que eu mais abati Foi Mastery Campeões que Mais me matou Foi Mastery Ou seja 75 vezes Os masterys Da vida Me mataram E Das 75 vezes Que me mataram 65 Eu revidei E eu matei Então 10 Aí ficou Sem eu matar Campeões que mais Te derrotaram Maokai 100% Campeões que Obtive mais Vitórias Eu nunca joguei com ele Mas eu acredito Que essa estatística Aqui é referente A Campeões que Jogou comigo Foi o jacarazão Foi o jacarazão Renekton Campeões que mais Te mataram Não Não Repetiu Beleza Pra não deixar nada Posições Já falei Trabalho em equipe Aqui é as pessoas que eu mais joguei O Wes é claro Tá aí comigo desde o início Que eu criei a conta Na verdade ele que me incentivou A criar Tá aí Salvei o Wes Maior número de assistência 128 vezes Salvei E tá aí Taxa de vitórias Com Scarlet Eu ganhei 90,9% Que eu joguei com Scarlet E a gente ganhou E ama Aqui eu acredito Que seja a cura Haldos Curei Eu acho 3,9% O que? Porcentagem? Mil? Não sei E aqui ele tá me falando Conheça novos campeões Amplia o seu elenco O game tá me indicando Pra eu comprar Karma, Leona e Kog Karma eu joguei algumas vezes Deona eu acredito Que eu nunca joguei E Kog Karma eu joguei Em Se não me engano Foi todos por um Ou O RF Que tava Ele tava disponível No Ele estava disponível No No mapa rotatório Da semana E eu acabei jogando Com ele pra testar Gostei Gostei até Fiz ele Inclusive fiz ele AT Dá bastante dano É Vou mostrar pra vocês A minha coleção Todos os campeões Somente os habilitados Olha aqui Os meus Cinco Um, dois, três, quatro Meus cinco Primeiros Meus cinco melhores campeões Lá no lugar Da MF Era pra estar Olha a MF A posição dela Onde tá aqui Eu tenho sim Maestria 6 com ela Mas não é um dos meus melhores Olha aqui Lá no lugar da MF Era pra estar O Heimer E no lugar do Aurelio Era pra estar O Fido Lá na MF Era pra estar O Heimer Ou a Zair O Morgano Joguei bem pouco 2017 Mas era pra estar Heimer Ou Zair Mas eu tenho certeza Que no lugar do Aurelio Era pra estar O Fido Olha a Aurelio Onde tá aqui Não acredito Galera Moçada Molecada Não acredito Na asa estatística Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito E é isso aí Eu queria mesmo Só comentar com vocês De repente A respeito da A retrospectiva 2017 Que é uma farsa Uma merda Uma tremenda Uma farsa E Que eu vou É Postar Todos os games Que eu joguei No modo URF Da neve Acho que eu falei certo Agora Modo URF Da neve Cadê o histórico De partido Perfil Ó As melhores É claro Né gente Não vou Não vou postar Partida Pior Né Tem Sempre tem Nenhuma pior Uma melhor Você nunca é 100% Você nunca Nunca é bom 100% Em tudo Num que é bom Em 100% Em todos os campeões Tem partido Que eu joguei Penta E tem partido Que eu joguei Ruim Então eu vou postar As melhorzinhas Aí E eu vou comentar Também sobre Agora Sobre esse Novo Mapa Eu achei Muito Repetitivo Apareceu muito Tryndam Apareceu muito Olaf Apareceu muito Zillian E apareceu Muito Iswain Que deixou A partida Chata A partida Ficou chata Ficou A rotatividade Ficou monótona Embora Timo Seja muito Chata Porque ele Carga Mapa Todo Ele apareceu Só no inicio Depois ele começou A dar uma sumida Timo Fizz Fizz Também Airwick Também Apareceu Só Ele começou A aparecer Agora Quando ele estava Próximo Para fechar O mapa Que eu acredito Que já fechou Oxe Não quer carregar Isso aqui Não Que agora Está o Rei Poro Está vendo Está o Rei Poro De punível Mas ficou Muito chato Não gostei A Riot Falou Que ia Equilibrar Iria Equilibrar O O modo Do jogo Os campeões Para não ficar Repetitivo Para não ficar Para não ficar Repetitivo O game não ficar Chato Aquela coisa Toda E tal Mas Eu vou falar Uma coisa Para vocês Ficou Muito chato Apareceu Muito Olaf Gente Apareceu Muito Olaf Apareceu Muito Trinda E Trinda E Olaf O Tado É imortal Embora não apareceu O Mundo Que é Mil vezes Mais chato Mas tinha O Trinda E Olaf Zilean Também Que lutou Não morreu O Zilean Depois que lutava Ele era um Novo Zilean Na partida Se você não Matava Ele fugia Daqui Quatro Acho que era Quatro Três segundos Para você Lutar novamente Ele lutava De novo E renascia Ficou bem chato Não gostei Não gostei Mesmo Eu senti Muita falta Gente Hashtag Volta ExaQ Eu quero Muito ExaQ Quero Muito Jogar ExaQ Passou Eu lembro que ExaQ Eu joguei em novembro Outubro De 2016 2017 Passou E esse mapa Não teve nem cheiro Dele A Art Não disponibilizou Nem o cheiro Dele Para jogar Então eu quero Muito ExaQ Gente Eu repeti Tudo de novo Galera Eu repeti Tudo de novo Que eu falei Eu gravei Tudo isso aqui Anteriormente E Não havia gravado Tinha dado um boom Aqui no microfone Na hora que eu fui escutar Na verdade Eu já estava postando Deixa eu ver Deixa eu ver Esse negócio Não saiu Na hora que eu fui Eu vi Não tinha nada Minha voz Estava tudo Fagando Espero que essa Tenha saído Boa Se inscreve No meu canal Se você não for Inscrito Deixa o seu joinha E habilita o sininho Para receber as notificações Deixa um comentário A respeito da Retrospectiva Se tem algum ponto Que você não concorda Também É Se inscreve aí Me segue aí Nas redes sociais E eu vou ficando Por aqui Olha aí gente Minha man Exilada Coitada Coitada da Sona Foi exilada Super tropas Tem mais dano Do que Sona Super tropas Tem mais vida Do que as plantas Desire É O negócio ficou chato Gente Eu vou ficando por aqui Um abraço Um beijo E até a próxima Tchau Tchau